Gente, comentem a skin da Lux. Eu achei feia também, mas os efeitos estão bonitinhos. Mas foda-se, eu não vou usar mesmo, então... Eu não vou dar uma opinião, tá ligado? Pô, a minha opinião, se fosse bonita eu usaria. Não é bonita, então eu não vou usar. Obviamente eu vou comprar, né, gente? Porque eu sou meio Lux, mas... Não, gente, tipo, eu achei os efeitos bonitos e eu achei a Splash bonitinha. Sendo que... É... Não achei bonita, gente. E tá tudo bem. Tipo, todas as skins da Lux que tem o... Que tem o formato da Lux normal são feias, tipo... A única que é até usável é a Academia de Batalha. Que é a única que dá pra usar, que ela usa, tipo, o modelo normal. Mas eu ainda acho que não é o modelo normal. Tipo, tem umas mudançazinhas, tá ligado? A Lux parece uma motoqueira. Pior. Nossa, eu achei muito estranho, gente, essa skin. Não gostei, não. Não me agradou. Nossa, Daenerys, você é muito básico. Você queria mais um skin da Lux de sainha? Sim, queria. É... É... É, sim. E aí